gente a chuva de granizo chuva de gelo é pessoal a chuva de gelo acabou mas já dá para perceber o estrago né e não deu tempo eu tirar a minha orquídea a minha denfau linda olha só o que o gelo fez quebrou gente a arte linda não teve tempo para eu tirar eram as pedras grandes e olha os buracos que fez sempre acontece isso né no verão não tem jeito ó judiação tão linda agora só o ano que vem as que ficam aqui na lavanderia gente olha não tem problema porque elas não tomam chuva elas ficam de boa mas essas que ficam no tempo tomando chuva sol elas corre o risco né e aconteceu servir eu mostrei para vocês a minha denfau linda quebrou até a minha orquídea bambu aquela lá olha como ela tá não teve jeito olha meu cataceto ele suportou tá aqui a arte ainda bem que não estão abertas as folhas mas olha ali o que fez essas folhas largas não tem jeito o gelo vem rasga eu estava muito muito preocupada com essa daqui gente a espata ela tá quase abrindo graças a deus tem o vaso aqui ó que protege um pouquinho mas olha aqui ó como caiu ó quebrou os dedinhos de moça e olha a gente estrago que fez na minha suculenta nessa pálida aqui ó aos pedacinhos das folhas gente precisava chover que está muito muito quente mas quando a chuva vem ela vem assim ó se cai gelo destrói as plantas não tem como tudo calmo parece que nem aconteceu nada a natureza é incrível minha grapete ainda bem está tudo certo a folha dela não furou porque tem essa árvore aqui protegeu então acho que está aqui essas pequenininha as folhas não derrubaram mas é isso gente fique com deus até outro dia tchauzinho beijinhos